Então se você for iniciante, se você fizer bastante disso, tipo, se você gosta de rodar o negócio assim e ficar atacando, usa o Ken. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mathe Espio. Hoje saiu a atualização do Street Fighter V, que tem os desafios aqui. Então são 10 combos pra cada personagem. Eu comecei aqui, eu fiz o do Ryu, falei, ah, vou gravar um vídeo, vamos ver como é que fica, né? Então eu vou ver aqui, vou gravar o do Ryu, vou ver se funciona tudo direitinho, se tem espaço no meu cartão de memória. E daí se pá, eu faço um episódio pra todo mundo. Então vamos ver. Street Fighter V eu tô jogando faz bastante tempo já, mas não tinha nada. Agora que tem esses mods aqui, eu posso começar a prender os personagens. Então primeiro você vai ver ali que tem os nomes dos golpes, tipo, Jodan Sarangeki, que na verdade é esse golpe aqui. Mas se você não souber, você pode vir aqui e colocar mostrar comandos. E daí ele vai mostrar, tipo, em forma de botão. Daí o botãozinho azul vai ser o fraco, o amarelo vai ser o médio e o vermelho vai ser o forte. Então é sempre bom colocar aqui. E eu vou mostrar os botões que aparecem ali do lado, tá vendo? Só pra ter uma noção de como funcionam as coisas. Então vamos lá. É um soco forte com um combinho desse. Bem de boa. Pro final vai ficando bem complicado, ainda mais dependendo do personagem. Então esse aqui, se você usa o Ryu, você sabe que é a primeira coisa que tem que aprender com ele. Que é cancelar o chute médio no Hadouken. É muito bom também. Tá, de boa. Esse aqui é... O melhor golpe... Não o melhor golpe anti-aéreo, mas é muito bonito. Porque você pode fazer isso. E daí geralmente você pode jogar um negócio, quer dizer, de fazer um Shoryuken só pra eu ganhar barra de especial. Então se você acerta o cara com desse, você consegue acertar um Shoryuken desse, entendeu? Então é sempre bom. Mas, se você não tiver barra de especial, que você viu o que você precisa, você pode fazer assim. Não é tão bom quanto dar só um Shoryuken na cara do cara. Mas... Então essa aqui é a mecânica que tem. Se você dá um... Um contra-ataque... Com um botão forte, o cara dá uma rodadinha assim. Então você pode usar pra continuar o combo. Eu não sei o timing, então tipo, eu vou só farofar o Tatsumaku aqui. É. Então geralmente você tem algumas opções pra dar um golpe extra ali. Ops. Esse aqui também. Os golpes clássicos do Ryu. Que geralmente é assim, né? Esse aqui. Agora a gente tem esse chute aqui, que é muito bom também. Então esse aqui é um problema. Porque é assim. Deixa eu resetar ali no canto. O especial são duas meias voltas pra frente, assim. Só que quando você tá agachado... Tipo, o Shoryuken, ele é pra frente, pra baixo, e daí pra frente e pra baixo, né? Então, na hora que você tá agachado, se você fizer assim, ele acha que você fez a magia, entendeu? Porque você fez pra baixo e daí o movimento do Shoryuken. Então, muita gente tem problema com esse tipo de combo. O negócio é assim. Você tem que terminar isso. Você tem que fazer assim. E daí, tá vendo ali? Eu não apertei pra frente. Você tem que terminar o Shoryuken apontando na diagonal pra baixo. Então, tipo, é meio complicado. Pra mim, é um dos motivos de eu não usar bem o Ryu. É que eu não consigo fazer isso direito. Então, tipo, além de fazer isso, tem que cancelar no especial. Não. Então, tá vendo? Toda hora sai o... O Hadouken, em vez de sair o Shoryuken. Aí, agora foi. Eu tenho bastante problema em cancelar isso. Por isso que eu prefiro usar o Ken. O Ken não tem esse problema. Então, isso aqui é a mesma coisa. Só que a gente vai usar o... Um Hadouken. E o V-Trigger dele. Então, é isso. Opa! Esse, geralmente, é o mais fácil. Você dá um... Um soco forte, cancelando o V-Trigger. E um outro. Esse aqui é o que eu demorei mais tempo pra fazer. Porque eu sempre cancelo no... No Hadouken, em vez de cancelar no Shoryuken. Tem outro esquema também. Você pode fazer assim. Você aperta pra baixo. Daí, antes de fazer o Shoryuken, você aperta pra trás. Tá vendo? É um pouco mais complexo. Mas pra mim, acaba funcionando melhor. É bem difícil pra mim fazer isso aqui. Tem que pegar o tempo certinho daquele... Tipo, fazer isso... Nisso, tá vendo? Ele tem um tempo. É bem mais fácil do que na Street Fighter 4. Mas ainda assim, pra quem não... Não usa o personagem, ele acaba sendo meio complicado. Eu tô fazendo um Hadouken. Ah, agora foi. Tem que masterizar isso. Tipo, se você quer usar o Ryu. O esquema é esse aí. Então, agora é o fodidão. Esse aqui, se você tá assistindo porque você não consegue fazer. Depois que você der esse chute, você tem que andar pra frente um pouquinho. Esse que é o segredo. Ó, quase. Viu ali? Meu farol foi especial, mas... O jeito é esse. Então é isso. Eu fiz... Esses daí eu já tinha feito. Então, eles foram um pouco mais rápidos, um pouco mais fáceis. É... Agora eu vou ver com o... Vou na ordem, eu acho. Eu vou com o Ken. E... Vamos ver se eu consigo fazer os... Os desafios dele. Vamos lá. O Ken vai ter a facilidade de... O especial dele não ser com soco, né? Mas... Ele tem um bagulho meio estranho. Tipo... Emendar três Shoryuken um no outro. Provavelmente vai ter isso aqui nos combos. Então, vamos ver. Vou colocar as coisinhas aqui. Vai de pé. O timing tá bizarro. Ele dá uns slowdowns às vezes. Não sei porquê. Nesse modo. Então, forte, forte. Shoryuken. Tá. Isso é tipo... É o que você faz quando o cara tá zonzo, tá ligado? Tá. Esse aqui que é o melhor... Eu usava bastante no... Street Fighter 3. Se bem que o... O chutinho dele não ia pro ar no Street Fighter 3. Mas... Esse combo aqui, desses dois socos aqui... É um clássico do... Do Ken que ele sempre teve. Então... Esse aqui a gente vai emendar... Um Tatsumaki... E um Shoryuken. Vamos ver. Opa. Ó, ó. Eu não sabia que o Ken conseguia fazer isso. Ah, então esse aqui... A gente tem isso aqui que eu falei do... O contra-ataque, né? O cara sai voando. Nesse caso, além do cara sair rodando... Ele sai voando também. Então a gente vai cancelar isso... Na vez que o dele. Também não sabia que ele conseguia fazer isso. É legal isso aqui pra prender mesmo os personagens. Opa. Tá, vai ser um pouco mais fácil por tudo isso. Tá vendo? O especial dele é duas meia lua pra frente. É... E chute, em vez de ser duas meia lua e soco. Então você pode ficar fazendo Shoryuken assim, né? Que não vai sair especial. Com o Ryu acaba saindo. Então se você for iniciante... Se você fizer bastante disso, tipo... Se você gosta de rodar o negócio assim, ficar atacando... Usa o Ken. Porque daí não sai especial sem querer. Muito bom. Oh, é bonito esse... Oh. Eu já esqueci como foi, mas foi bonito pra caramba. Ah, esse aqui que é o do Shoryuken. É... A gente cancela... Eu vou fazer isso. Só que daí ele vai pro outro lado, né? Espera. Vou colocar o cara no canto. Então é isso. É isso. Opa. Eu realmente não sei fazer isso. Talvez eu tenha que esperar mais. Não, se eu esperar o segundo hit não dá tempo. Ah. É, não. Vamos fazer mais pro canto, vai. Aham. Eu não sei. Deixa ele mais ou menos no canto. Eu tô cancelando muito rápido ou eu tô cancelando muito lento? Aqui eu tô muito longe pra cancelar. Aí. É muito... Muito específico isso aí. Eu não curto muito não. Oh, esse é bonito, hein? Ó. Eu sei o sab... Nossa, mano. Eu tinha visto esse... Eu tinha visto esse combo, tipo, no primeiro beta. É difícil de fazer. Eu fiz na cagada ele ter feito de primeira. Nunca mais eu acerto, mas... Tá. Vamos ver esse aqui. Ah... É isso. Devo cancelar na corrida. Tá. O can é muito mais fácil que o rio. Esse era o último ainda. Tranquilo. Muito bom. Bom, no... Que eu uso pra lutar normalmente. Então eu vou tentar fazer o da Karim. E o do Vega. Então beleza. Falou aí. Tchau. 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 Tchau.